e o meu brother é alguém não sei se você quem perguntou aí mas tem como a macro funciona assim cara no core no core 2020 em 2021 consegui fazer funcionar não depois tem que testar melhor é para funcionar você tem que instalar ela lá né naquela gosta está no programa tem um lugar lá que você instala o auto laser vou ver que depois vou fazer um vídeo aqui também você tem que estar lá aqui assim você acha downloads aqui auto laser você vem aqui marca essa opção aqui ó você desmarca aqui drive bibliotec marca essa opção core laser já vai achar o caminho ele acha do 2020 no meu computador tem 2020 2021 2021 não funcionou ele acha automaticamente o que ele achou automaticamente que está próximo e instalar no que você deu instalação concluída como você pode ver aí ok finalizar mas para funcionar você tem que abrir o core como administrador se você não abrir como administrador administrador não funciona o plugin que eu vou abrir o core 2020 sem ser como administrador você vai ver que não vai dar certo eu abri aqui um documento e para aparecer o ícone dele aqui ó é só você clicar com o botão direito aqui em cima das barras de ferramenta já vai ter que auto laser você desmarca ou desmarca aqui ó só você marcar já tá aqui ó né aí aí eu clico aqui ó e dá esse erro entendeu se eu não abrir como se eu não abrir o core como administrador então tem cabelo como administrador aí dá certo e vem aqui ó coro aí eu clico com o botão direito mouse em cima aqui ó e executar como administrador você pode definir lá no ícone também seu aí você pede permissão como sim né aí você vai abrir o core como administrador aí vai dar certo quer ver aí ele funciona você precisa ficar exportando aí ó vou abrir o ar aqui o selecionando o que eu quero vem aqui no no outro laser que é esse aqui ó tá escondidinho aqui mas você depois se organizar aí e pronto clicou e já joga direto ponto laser lá e já abro tá vendo só tem que configurar essa hora de trabalho tudo de novo viu o que tá configurado o programa ele perde todas configuração tem que configurar e salvar aqui tudo de novo também entendeu e vai dar certo e 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